E aí já agora foi da Bahia da Ventúdio do Johnny Peter a fim disso eu não quero nada fazer tudo bem eu só já eu já tomei já tudo junto esses filmes novos daqui dias você já vai no fim no fim de semana hoje é um dia parecido e hoje é o dia do aniversário do meu avô você já vai conhecer nossa que divertido olha que fotos bonitas tinha eu com sorriso nossa é que vocês a Maria tava puxando a bochecha o tio Felipe com olho um olho assim o mês que meio de terror e eu tava com um sorriso nossa no fim para como você foi tudo de fico bom galera você já foi tipo 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 a bom dia é que é essa é que é essa é o mapa é o mapa da casa é porque o tio vai trabalhar por aqui eu tô vendo uma casa perto do seu trabalho é o seu trabalho vai ser no mesmo prédio vai mudar de trabalho vai ser o mesmo prédio que a sua mãe trabalhava antes quando acabou de começar a pandemia onde vai ser onde a sua mãe onde a minha mãe tá trabalhando ou que não a minha mãe não trabalha mais onde vai ser no que sua mãe perto perto do que sua mãe não trabalha mais no antigo da sua mãe no antigo perto do antigo no mesmo prédio do antigo você não é eu eu não não então eu já tomou banho você já tomou banho pedrão você vai no aniversário do vovô nil eu já mas agora já secou meu cabelo e secou seu cabelo era molhado sabia que você gosta dele molhado ou você lá que lá sabia que lá na que eu conheço gente gente é sério daí você já vão muita coisa aí galerinha espera aí o jornal eu certeza galera eu tô deixando no mundo secreto mas aí quando te fechina imagina eu tô tô de casa é o topo de casa o topo de casa o topo de casa aí daí eu vou pedir tia olha aqui aqui tá o galerão você já vem te a coisa você já vem se inscreva nesse canal Se inscreva nesse filme Ah, o filme O filme O filme É o especial filme Galera, vamos dar tudo Bona Ih, já vem umas coisas Ah, o feitiço É Olha o feital Ah, olha de rojão Olha isso aí Puxa, eu tô aqui Eu não sei Ah, que tchau Feição antiga Pum, pum, gente Mas Nada Maravilhoso É sempre maravilhoso Maravilhoso, galera É então Tão Desesperado É tão Desesperado Desesperado Do Pão De macarrão Gente, é hortelã De macarrão Desesperado De macarrão Aí, ele ganhou Ele é um Número Desperado Desperado Ai gente, o galerão é um zinjené Você sabe que eu estou aqui e estou apertando Bora Bahia Vai galera E ai 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 galera O que é isso? 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 O que é isso?